No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu tenho que falar pra vocês duas notícias, uma muito boa, pelo menos pra mim é boa, e uma não tão boa assim, uma outra notícia que nos deixa bastante tristes, mas eu vou falar pra vocês logo depois de o que? Vocês deixarem o like, vocês comentarem o que vocês estão achando aí da contratação de Diego Costa, essa que inclusive chega amanhã, e também depois de vocês me seguirem lá no Instagram, arroba no tag foot, e mais um aviso, vou deixar o link no comentário fixado do meu canal de games, onde eu trago bastante conteúdo de EFC, modo carreira, com o Grêmio inclusive, então vai lá, mostra pro teu filho, se tu não gosta de game, mostra pro teu filho que é gremista, e vai curtir um bom conteúdo de game lá no nosso canal secundário, beleza? Vamos lá então, deixa eu falar com vocês aí, sobre duas notícias, a primeira delas, eu vou primeiro trazer a triste pra gente acabar o vídeo com uma notícia alegre, a primeira notícia cara, que não é nem um pouco legal, é a situação de Jonathan Hobbit, que ele saiu chorando do jogo, agora contra o São Luís, o péssimo jogo contra o São Luís, e agora está sendo diagnosticado, né? O que vai acontecer com ele, qual a gravidade da sua situação, né? As primeiras informações, as preliminares, é de que o novo problema do Jonathan Hobbit, é mais uma vez um problema grave, não foi uma lesão fácil, uma lesão leve, foi algo grave, com necessidade de cirurgia no joelho, é uma lástima isso cara, é uma lástima, porque é um baita jogador, tem muita bola no pé, o problema que as lesões estão prejudicando a sua carreira, e muito, prejudicando, e muito, infelizmente, infelizmente, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, vamos aguardar aí pra ver os próximos capítulos dessa novela do Jonathan Hobbit, e que ele tenha uma boa recuperação, e retorne o quanto antes, e que se retorne 100%, e sem ter novas lesões, é isso que a gente deseja pro Jonathan Hobbit, esperamos que ele não tenha uma lesão que o tire de campo de vez, né? Uma lesão que não deixe ele jogar futebol, exercer sua profissão. E a outra notícia, gurizada, é uma notícia mais alegre, amanhã chega Diego Costa, essa eu já falei aí pra vocês, amanhã de manhã, inclusive pretendo trazer aí live de manhã, pra comentar com você sobre o Diego Costa, mas tem um outro jogador, Duqueiroz, já está em Porto Alegre, exatamente, chegou do nada, chegou do nada, durante essa semana ele deve fazer aí seus exames médicos lá no Hospital Moins de Vento, e a assinatura do seu contrato no CT Luiz Carvalho, o atleta, inclusive, foi visto passeando agora há pouco, hoje, neste domingão, lá no Shopping Iguatemi de Porto Alegre. Então, Duqueiroz também é um reforço do Grêmio, e que está em Porto Alegre, e vai assinar seu contrato essa semana. Então, Duqueiroz e Diego Costa já serão anunciados, quer dizer, o Diego Costa já foi, né? Mas o Duqueiroz, provavelmente, de repente, até amanhã ou terça, deve ser anunciado também, e ambos vão estar disponíveis aí para o Renato utilizar no Grêmio nos próximos dias. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal e cola lá no meu canal de games, que é o Noteg Games, está aí o link na descrição, no comentário fixado e vai estar um vídeo aparecendo aqui na tela também. Fechou? Um abração, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!